Olá, bem-vindo a mais um Conversa Acadêmica. O programa Conversa Acadêmica, você sabe, é uma iniciativa da Escola Superior de Educação da Uninter. Eu sou o professor Ricardo Petraca, coordenador do curso de Licenciatura em Artes Visuais e hoje eu trago uma dica de filme para você, futuro professor de Artes Visuais. Vamos dar uma olhada no slide? Então, a dica de hoje é o filme A Grande Beleza, do diretor italiano Paolo Sorrentino, um filme de 2013 com o roteiro do próprio diretor em parceria com Humberto Contarello, que é um consagrado roteirista italiano. Este é um filme premiadíssimo que tem no elenco o ator Tony Servillo, que interpreta o personagem principal no filme. Bem, você já deve ter reparado que muitas pessoas associam o sucesso do artista com a exposição da sua imagem nos meios de comunicação. É muito comum as pessoas relacionarem o sucesso, o reconhecimento do trabalho artístico ao dinheiro, ao glamour que este trabalho pode trazer ao artista. Bem, isto pode ser interpretado como um retrato do momento cultural em que vivemos e em que os valores da civilização foram reduzidos a hábitos de consumo, inclusive os valores relacionados à arte. No filme A Grande Beleza, o personagem principal, Jep Gambardella, é um homem de 65 anos. É o autor de um único livro que ele escreveu na juventude e foi muito elogiado pela crítica. Esse livro deu a ele fama e dinheiro. O problema é que depois disso ele não conseguiu escrever mais nada. Mas o personagem, ele leva uma vida confortável, é um sujeito inteligente, tem prestígio, dinheiro, isso numa sociedade que privilegia os valores consumistas. Ele é tido como um sujeito de sucesso, realizado. Como jornalista, faz um tipo de colunismo social ou jornalismo cultural que dá a ele acesso às produções culturais e também a festas regadas a muita bebida, mulheres e drogas. Mas, como escritor, sente falta de algo. Ao mesmo tempo que reflete sobre a sua vida, ele procura um motivo para escrever. Escreveu novamente. Para o personagem, num mundo onde há excesso de exposição, de exposição gratuita e que é esvaziada de encantamento, de profundidade, onde ele poderia encontrar a grande beleza, isto é, a matéria-prima para a criação artística. A matéria-prima para a criação artística, para escrever um novo livro. Bom, como antídoto à superficialidade da sociedade que vivemos e a este vazio presente na arte e nas relações humanas, o Jeppe lembra da pureza e da simplicidade de um amor de juventude. É como se nesta lembrança ele encontrasse algo verdadeiramente significativo em sua vida. E aí, compreende que a beleza não está separada da vida, mas a vida, com toda a sua beleza, está escondida embaixo desse excesso de barulho, de informação, desse falatório, desse blá-blá-blá sem sentido que rodeia a todos nós. Cabe ao artista perceber e reconhecer não a grande beleza, porque ela não se mostra por inteira, mas os sinais, os lampejos, os rastros desta beleza escondida. Cabe ao artista, em meio à vulgaridade, à banalidade cotidiana, descobrir esta beleza escondida e com ela construir a sua obra. Bem, como você já deve ter percebido, o filme expõe a superficialidade da sociedade contemporânea que atinge os relacionamentos e também a produção artística. Mas o filme mostra uma saída, uma esperança. A verdadeira beleza está oculta, assim como a verdadeira arte. Mas temos que procurá-la, caminhar em direção a ela e reconhecê-la em meio a este blá-blá-blá, a este falatório sem sentido em que as pessoas estão imersas. A Grande Beleza é um excelente filme, não somente pelas reflexões que provoca, mas também pela música, fotografia, atores, enfim, tudo de primeiríssima qualidade. E eu diria que este é um filme necessário para o artista e para o estudante de arte, porque nos faz pensar sobre a sociedade e a arte de nosso tempo. Por isso, não deixe de ver a Grande Beleza de Paulo Sorrentino. Vou ficando por aqui e espero que você tenha gostado da dica. Aguardo você no próximo Conversa Acadêmica. Até lá! A Grande Beleza de Paulo Sorrentino